Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia aqui com o professor Arlan Francisco. Bem, pessoal, antes de iniciar a aula, deixa logo esse joinha, dá esse like aí, que é muito importante para fortalecer o canal. Dando um like, vocês estão dizendo que o professor Arlan está gostando bastante das suas aulas e está me ajudando muito. Bem, pessoal, vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de Geografia é uma aula na modalidade EJA, uma aula voltada especificamente para o pessoal do sétimo ano. Então, você que é do sétimo ano, presta bastante atenção nessa aula, que ela foi moldada especialmente para você. O nosso tema de hoje é de país jovem a país maduro. Isso mesmo, pessoal! A população brasileira também tem envelhecido. Essa mudança pode ser observada na pirâmide etária do país, um gráfico de barras horizontais que representa a distribuição da população, considerando-se o sexo e as faixas de idade, como essa aqui, pessoal, ao lado, olha, onde eu tenho o lado esquerdo mulher, lado direito homem, podem ser representados nesses gráficos aqui, certo? Note que as diferentes configurações dos gráficos revelam a mudança no perfil da população brasileira ao longo de três décadas. A base larga demonstra que, em 1980, a população se concentrava na faixa mais jovem, de até 19 anos, como mostra aqui, pessoal, ao lado direito, certo? Aqui, ó, ainda estou passando a setinha. Por sua vez, o gráfico de 2010 apresenta um estreitamento da base e um crescimento das demais faixas etárias, denotando o envelhecimento da população. Nota-se que a população estava envelhecendo um pouco mais. Gráfico com a base larga caracterizam países poucos desenvolvidos, onde as taxas de fecundidade são elevadas e a expectativa de vida é baixa. Ao contrário, o topo mais largo representa países de desenvolvimento social e econômico mais avançado. novos desafios. Se, por um lado, a maior longevidade reflete melhorias nas condições de vida da população, por outro lado, apresenta novos desafios à sociedade. O aumento nos gastos com os sistemas públicos de saúde e previdência social. E o risco da falta de mão de obra para o mercado de trabalho. Por exemplo, são questões que estão na pauta dos governos em todo o mundo, não somente no Brasil, mas em vários países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Além dessas questões, outro desafio decorrente do envelhecimento da população diz respeito às condições de vida dos idosos. Afinal, muitas cidades não estão preparadas para receber um grande contingente contingente de pessoas mais velhas. Cabe assim ao poder público e à sociedade adaptar os espaços e aprimorar o atendimento a esses cidadãos, que é algo primordial. Todos nós vamos passar por esse processo. Vamos envelhecer. Alguns não, mas a maioria de nós vai conseguir chegar lá. Bem, pessoal, agora trago para vocês a pimentar um pouco mais a nossa discussão sobre nossa aula. Trago esse desafio para vocês, que está bem simplesinho. Porém, requer um pouco de atenção. Veja bem, pessoal. Olha, qual é o significado do termo envelhecimento ativo? E aí? Creio que muitos de vocês já estão com essa resposta aí na ponta da língua. É tal. Eu sei. Vocês querem falar. Mas resolvam aí no caderno de vocês esse desafio. Bem, pessoal, agora para colocarmos em prática tudo isso que aprendemos na aula de hoje, nada mais justo que resolver uma atividade. Esse link está aparecendo aqui na tela de vocês, esse mesmo que eu estou passando a setinha em cima. Ele também está na descrição desse vídeo, certo, pessoal? Corre aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o nome da atividade. Na frente estará esse link aí que está aparecendo na tela de vocês. Clica nesse link aí. Clicando nele, vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vão responder um formulário com várias questões de múltiplas escolhas ou não, certo? Responda essas questões aí. Assim que responder, não esquece. Clica no botão enviar e que é o vinho de volta para mim que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Certo, pessoal? Mãos a obras e bons estudos. E agora, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se possível também, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Certo, pessoal? Tchau e até uma próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.